A minha reforma da caixa Polyvox 145, agora vou lavar a tela com lava jato. Parece loucura né? Mas eu analisei aqui a caixa, a tampa, essa tela é feita toda de madeira. Então alguns minutinhos de água não vai estragar, ela só tem um que é o suporte da logo que é de aglomerado que tem que ter cuidado, só isso aqui a madeira mesmo ela não tem problema, secando rapidinho com a toalha não vai ter problema, então a gente faz a outra tampa eu já lavei, aqui eu vou passar um Não veja porque tá manchado aqui ó Não sei se dá faxina Essa parte de cima aqui tá mais suja Desculpa aí a câmera fora de foco balançando mas é fazendo as coisas sozinho é assim mesmo. Agora eu vou lavar, vou ligar a máquina Agora eu vou lavar, vou ligar a máquina Primeiro eu vou molhar a parte de... Vou colocar de lateral assim ó pra logo ficar em cima pra ficar menos tempo molhado Olha o caldo Tá saindo um caldo de sujeira aqui ó A sujeira de 40 anos Lembrando aqui ó a logo a logo aqui ó tá deixando pra molhar no final Pra lá ficar menos tempo Olha o caldo de sujeira pra sair E aí 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 E aí